Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, tá vendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact? Acabou de sair a gameplay da boss semanal, que é a Raiders Shogun Suzano, isso mesmo. Quando eu fiz esse vídeo falando que tinha vazado ela e tal, mas não tinha gameplay, eu vi uma galera comentando, ah é fake, tá muito esquisito e tal. Lembrando, a fonte vai estar na descrição, então presta atenção quando eu for lá, que depois vocês ficam digitando aí no comentário, cadê, cadê, cadê? Então presta atenção, tá na descrição pra vocês assistirem. Eu não posso botar em vídeo porque a Mihoi dá strike, certo? Então assim, a galera falou que era fake e tal, e vazou. E o Zhongli não conseguiu tancar o hit kill do braço Suzano dela. Por que eu tô falando Suzano? Porque ela tá igual um Suzano. Antes já parecia, né? Agora parece mais ainda que... Porra, mano, o Zhongli ali mandou o escudo na hora, ela abriu a dimensão e veio com o braço do Suzano com a espada. Vlau, mano, hit kill no Zhongli. E não era um Zhongli com... Não era um Zhongli assim com uma vida tão baixa, não. Era um Zhongli com 29k de vida. É basicamente o meu Zhongli. 29k de vida. Não tanca muito, mas também não tanca pouco. Então assim, é... Vai ser uma boneca, tipo assim... Quando ela lançou, na missão lá da história, muita gente falou que ela era difícil. Que era difícil de passar, que era impossível. Que não dava pra passar assim o Zhongli. Pois é, agora vai ficar pior, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, que é vídeo de todo dia. Então assim, vai vazar mais coisas, tá? Obviamente, é... Tá vazando muita coisa. Muita, muita, muita coisa na 2.5. E sendo que a 2.4 acabou de sair, né? Então, a gente vai ter praticamente confirmado, tá? Que a Raide vai ser a boss semanal 2.5. Ela tá muito irada. Promete ser a boss mais difícil do jogo. E eu espero que seja. Porque tá faltando dificuldade no jogo. E mano, muito top. Eu gostei. Obviamente, deve vazar mais coisas. Vazou o abismo também, que mais tarde eu vou postar o abismo da 2.5. Que tá bem interessante também. E mano, vai ser muito foda lutar contra a Raide e Suzano. Cara, tipo assim, eu não gostei do design daquela... Tipo aqueles braços esqueleto dela, né? Normal. Aquilo eu não gostei não. Mas o resto, o resto ficou muito foda, cara. Ela cortando a dimensão com o braço do Suzano. Dando hit kill no Zongli. Eu já tô vendo que vai ser difícil passar dela, tá? Porque se você... Toma hit kill, mano. Se você não desviar... E eu nem sei como desviar daquilo. Porque na imagem, a espada pega em dano em área. E não tem como desviar daquilo, mano. E se pegar, irmão, já era. Mata, já era. Nem o Zongli tão cor. Então, mais um motivo pra você pegar o Zongli na 2.4. Se com o Zongli nem tão cor, irmão. Imagina você que não tem. Vai ser brabo. Então, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Tô muito hypado pra 2.5. Eu falei pra vocês que a 2.4 promete ser uma atualização... É uma das melhores. E promete, de fato, eu acredito que seja. Mas a 2.5 não fica pra trás assim. Então, vamos aguardar mais coisa. Tá vazando muita coisa. Eu falei pra vocês que quando a beta da 2.5 fosse aberta... Ia ter vazamento atrás de vazamento. E tá acontecendo isso, tá? Só falta vazar a gameplay da Mico com dano, né? Pra gente ter noção do dano da Mico. Então, quando lançar também esse vídeo... Eu venho e trago pra vocês. Então, não esquece de ativar o sininho pra você não perder nada, tá? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!